Olá turminha do quarto ano, nós vamos iniciar com a semana 14, então vamos estudar com muita atenção. Em língua portuguesa estudaremos esta semana a sílaba tônica, mas o que é sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, então para encontrá-la seria melhor separar as sílabas das palavras. Isso facilitará o seu entendimento. Toda palavra tem uma sílaba que é a mais forte e fica fácil encontrá-la quando a palavra é acentuada, seja com acento agudo ou circunflexo. Porém, nem sempre as palavras serão acentuadas, muitas não têm acento algum, mas mesmo assim elas têm uma sílaba tônica. É necessário separar as sílabas para facilitar e descobrir, falando em voz alta, qual é a sílaba mais forte da palavra. Agora precisamos perceber que dependendo da posição da sílaba tônica em uma palavra, existe uma classificação. Se for a sílaba tônica a mais forte, for a última, nós chamamos de oxítona. Se for a penúltima, paroxítona. E se for a antepenúltima, proparoxítona. Então, no exercício 1, é isso que vocês irão fazer. Separar as sílabas e classificar. Se a sílaba forte for a última oxítona, se a sílaba forte for a penúltima, paroxítona. E se a sílaba forte for a antepenúltima, proparoxítona. No último exercício, vocês também irão colocar as palavras na coluna correta. Em matemática, estudaremos nessa atividade a divisão. Primeiramente, precisamos entender o que significa dividir. O que significa dividir. Ou seja, desmontar, quebrar, partir e repartir. Então, quando queremos repartir uma quantidade em partes iguais, ou mesmo quando queremos determinar quantas vezes uma quantidade cabe em outra, usamos a operação da divisão. No exercício número 1, vocês deverão montar a continha e descobrir o resultado. E circular em qual letra a conta foi exata. Conta exata é aquela que não sobra nenhum resto. No último exercício, vocês encontrarão um probleminha. Novamente, montem, armem a pontinha aí do lado da folha mesmo e respondam com atenção. Em ciências naturais, nós vamos falar da alimentação dos animais. O planeta Terra é habitado por seres vivos e todo ser vivo precisa se alimentar. E isso não estamos falando apenas dos seres humanos, mas sim também dos animais e das plantas. Aqui nesta aula, estudaremos exatamente a alimentação desta categoria de ser vivo, os animais. Para isso, precisamos entender que os animais se alimentam de formas diferentes, dependendo de cada categoria. Carnívoros, herbívoros e onívoros. Os animais carnívoros são os animais que se alimentam de carne. Os animais herbívoros são animais que se alimentam de plantas e vegetais. E os animais onívoros são animais que se alimentam tanto de plantas e vegetais. Ou seja, se alimentam das duas formas, carnes e vegetais. Nós, seres humanos, somos considerados também onívoros. No exercício número 1, existe uma lista de 15 animais. E aí você vai colocar a letrinha H para herbívoros, a letrinha C para os carnívoros e a letrinha O para os onívoros. Fiquem à vontade se vocês quiserem pesquisar na internet. E na número 2, vocês irão colocar o que vocês entendem por animal. Herbívoro, carnívoro ou onívoro, com a palavrinha de vocês. Amores, não esqueçam das atividades complementares que vocês podem realizar, tanto de português quanto de matemática, ciências naturais e ciências humanas, na apostila do universitário, tá bom? Em ciências humanas, nós vamos falar o município é uma parte do estado. Aqui estudaremos o nosso município. Moramos no município de Laranjal Paulista. E juntamente com o nosso município, existem muitos outros. E o conjunto deles forma o que nós chamamos de estado. Então, em um conjunto de municípios, forma um estado. No nosso caso, Laranjal Paulista é um município. Juntamente com mais municípios, formamos o estado de São Paulo. Observe no segundo mapa, e no primeiro, que temos Laranjal e o estado de São Paulo. No terceiro mapa, percebemos que se juntarmos vários estados, formamos um país. Tá certo? Observem que no terceiro mapa, ele apresenta vários pedacinhos diferentes. E juntando cada pedacinho, ou seja, cada estado, formamos um país. E qual é o nosso país? O Brasil. O nosso Brasil é formado por 26 estados, ou seja, 26 pedacinhos. E cada um deles é formado por muitos pedacinhos, que são os municípios. No exercício 1, completem as frases de acordo com as dicas. E no último exercício, vocês deverão grifar, passar um risco, embaixo das frases, que contém informações verdadeiras. Somente as verdadeiras. Muito bem, crianças. Mais uma semana estaremos juntos. Até a próxima. Se cuidem, fiquem em casa, estudem bastante, ajude a mamãe. E até a próxima semana.